3, 2, 1... Valendo! Valendo! Vamos fazer um combinar, Fernanda. Você vai colocar isso no laptop. Tem laptop? Senão a gente vai mandar pra você. Tem! Gente, não tem! Sou rica! Gente, que programa chique! É um canal. Ah, é um canal. Eu tô tão acostumada com os programas. A brincadeira é três verdades e uma história mal contada. Não consigo gravar muito bem o que você falou. Uma história mal contada é tão... A gente tem várias. Duas verdades e uma mentira. Começa quem? Parou ou impa? Parou? Eu não falei nem parou nem impa. Parou, impa! Ganhei. Já tomei cerveja quente na casa do Zeca Pagodinho. Fui campeã de Kumon. Fui jogadora de vôlei profissional. Com carteirinha de federada. Já foi. Isso já foi. Negócio de Kumon. Era tendência na nossa época, Kumon. É, agora, beber cerveja quente na casa do Zeca? Isso não pode ser verdade. Porque a casa do Zeca não pode ter uma cerveja quente. Ou pode isso ser a pegadinha do rolê. Entende? Então eu acho que a mentira é cerveja quente na casa do Zeca, cara. Já tomei. Isso é uma verdade. Cai um mito. Eu já tomei cerveja quente na casa do Zeca. E não foi uma vez, tá? Porque acho que é tanta cerveja que se bebe que não dá tempo de gelar. A mentira real oficial daqui é o Kumon. Porque eu sou de humanas. Eu tinha que ter pensado nisso. Eu nunca fui bem nada de exatas. Nada. Nada que você pode imaginar. Bem, acho que nem quando eu colava do coleguinha da frente na prova de matemática, eu conseguia colar certo. Eu já joguei um balde de água da cobertura de um prédio na cabeça de um ex-namorado. Ele chegou e falou, ai, quero conversar. Eu falei, não quero. Ele falou, quero conversar. Eu falei, não quero. Ele falou, quero conversar. Eu falei, querido, não. O quê? No som, um segundo eu vou ali e já volto. Peguei a água. Gente. Bem arrojada. Já peguei um avião achando que tava indo pra uma cidade e fui pra outra. Eu dei o negócio e o cara falou, entra, querida. Eu entrei, quando eu pousei, eu vi o nome do aeroporto e falei, mas engraçado, não é esse lugar que eu tô falando. Eu já fiz cocô num quarto de hotel e a água não descia por nada. E aí eu cheguei e falei pro Thiago, Thiago, liga na recepção e pede pra subir um balde. Ele achou que tinha caído alguma coisa de perfume no banheiro, sei lá, um creme hidratante, por exemplo. E que sujou o chão. Então ele mandou a mulher entrar. Aí a mulher da limpeza entrou com um balde, parou do meu lado porque eu tava na frente do vaso pensando, caiu perto do vaso santário e viu minha bosta. Aí eu falei, a descarga não tá funcionando. Ela vai pra isso, eu falei. Cara, mas sabe o que é muito louco? As três podem ser muito verdade, né? Que ódio. Porque a gente é o quê? Boacês nessa vida ainda. Contando as três assim com uma propriedade. Cara, eu acho que é mentira que você não contou nenhuma mentira. Que tudo é verdade. Tô na dúvida, tô na dúvida do... Cara, o balde da bosta é sensacional. Quero que seja verdade essa, tá? Porque eu gostaria de ver assim você pagando esse mico. Então acho que pode ser verdade. Eu tô na dúvida do avião ou do namorado que você jogou o balde de água. Só depois do intervalo? Vai daí, a gente já volta. Avião e parar na cidade errada? Verdadeiro. Isso aconteceu comigo. Parar. Isso aconteceu comigo. Aonde? Qual cidade você foi parar? Não lembro. Não lembro. Não tá pra dar certo. Até hoje eu não entendi o que aconteceu. Onde é que eu tô? A mentira... O namorado. Não, eu colo. Mas é que eu contei tão bem, né? Ela é muito fantasiosa, não é, gente? E a do namorado realmente eu joguei um balde de água. Caraca, quem foi esse namorado? Não mereceu. A louca... Próxima. Então tá, teve uma vez que na época da escola eu namorava um menino que treinava no clube. E eu precisava terminar um namoro com ele. E eu saí da escola no meio da aula, fui até o clube, terminei o namoro e voltei antes do recreio. E tudo com a autorização do diretor. Pra terminar um namoro? Exatamente. Tipo aquela coisa assim, não posso deixar pra depois. Isso era no colégio de Santos Júnior? Que nesse colégio era um colégio fantasioso. Não, não, amiga. Era vida real mesmo. Vida real? Falando em Santos Júnior, teve uma época no seriado, né? Foram quatro anos gravando, né? A gente olhava todo mundo muito amigo, muito família, convivia muito, uma turma, jovens. E eu... Perdeu a viagem com o Paulo Vilhena? Isso já foi dito em outro vídeo de outro canal. Da Jo do Amores do Jo! Amores do Jo! Eu tinha, não só no programa, mas eu tinha uma rixinha mesmo com a Sandy. Era de verdade. Aham. E a gente não se bicava tanto. Eu era muito mais amiga do Júnior. A gente teve uma briguinha e durante a gravação a gente ficou tipo uns 15 dias sem se falar. Numa cena que eu tinha com ela, da Pathy com a Sandy, que era uma cena linda, por sinal. O diretor, o Paulinho Silvestre, fez a gente fazer as pazes. Tipo... Tá bom, vai. Tô sabendo aí na rádio corredor que deu ruim e vou tentar que... Não, tu não sabia de tudo, né? Pode mandar o WhatsApp pros envolvidos ou não, né? Pode. Pode mandar pra ela porque... Ih, eu acho que ela tá atuando. Ih... Já saí do colégio do meio da aula, esse eu já falei. Qual que é o outro? Ah, o outro... Teve uma vez que a gente tava numa festa na cobertura do Moreno. E aí o Caetano Veloso tava com frio. Aí eu emprestei uma jaqueta jeans minha pra Caetano. E ele não me devolveu até hoje. Ah, que tudo tá ótimo também, né? A do menino... A da... Ai, nossa, tá tudo parecendo mentira. Olha, eu acho que a mentira é... Você e a Alessandra brigaram nesse nível? A Alessandra, muito boa. A Alessandra... Hum... Caetano é mentira. Caetano é muito verdade. Que eu briguei com a Sandy, óbvio que é mentira, né? Não dá. É... Tem como brigar com a Sandy. É... Não tem como brigar com a Sandy. A gente não tinha rixa. Eu realmente era mais amiga do Junior, na época eu sempre fui muito mais moleca. E eu saí mesmo do colégio pra terminar o namoro com a autorização do diretor. Mas que diretor é esse? Era um diretor que fazia terapia de relacionamento amoroso, terapia de casal? Ele não trabalha mais com educação, que é muito bom, né? Com relacionamentos amorosos agora. Ele trabalha... É, ele virou um psicólogo. Não, mentira. E eu convenci o poder de convencimento. De uma geminiana é um negócio. Um negócio. Três histórias sobre vômitos. Uma, já vomitei numa pista de dança. Eu tava aqui dançando com as pessoas e de repente... Aí abri um clarão, né? Já vomitei no colo do Thiago. A gente tinha que ir pra um outro show tardezinho. Pra quem não sabe, é um show que acaba mais cedo. Acaba tipo 10 da noite. E ele tinha um outro show numa outra cidade. E eu tava aqui tentando me segurar. E aí teve uma hora que eu abaixei a cabeça e ele ficou segurando minha cabeça. Eu tava achando tão fofo. Ele tá me ajudando que eu não quis tipo... Sabe quando você vira pro outro lado? Eu... Só que foi no colo dele. A calcinha do próprio próximo show. Fica bonita. Fica bonita. Quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu vomitei na casa de uma amiga minha. Porque a mãe dela colocou salsinha na comida. E aí eu botei uma garfada. Na segunda garfada eu vomitei. E ela me levou pra tomar banho dentro da casa dela. E pra quem não sabe, outra história de vó. Eu já vomitei nessa pessoa que está aqui ao meu lado. Eu não lembro. Amor, no carnaval. A gente dançando aqui. Ô, Nanaê. Vem, Nanaê. Você na minha frente. De repente eu... Aí você fez assim, ó. Olhou pra trás. Pegou aqui, ó. Na canela. Aí eu... Tipo, a vó tá novo, sabe? E aí? Ficou um pouquinho irritada. Óbvio. Já passou nem lembro, mãe. É, graças a Deus, ó. Vamos entrar na pista de dança. Aniversário de Fernanda Rodrigues em 1780. A gente deu jatadas nas pessoas. Alien. A festa já tava acabando. Essa história é verdade. Qual que você acha que é mentira? Agora? Acho que com a salsinha. É verdade também. Caraca! Você não... Não vomitei no Thiago, não. Acabou. Vamos providenciar isso. Thiago nunca me viu fazer xixi. Nunca me viu fazer cocô. Nunca me viu vomitar. Acho que assim, fazer cocô, ok. Nem xixi. Xixi, um xixi de porta aberta. Nem vomitar. Aqui, tá sentada e fala, amor. Nunca na vida. Vai viver a vida inteira sem isso? Não, amor. Não precisa me ver no trono. Só se for num trono musical. Só se for num trono de rainha que sou. Vai votar? Pronto. Eu já votei e soprei em Fernanda Souza. Essa já é uma próxima. Ai, mas essa tá muito fácil. Ah, então vou começar a pensar. Ah, mas você errou todas. Eu errei todas? Eu também. Ah, bacana. A gente ninguém pontuou, tá? Queria deixar bem claro. Quando eu era adolescente, eu sempre fui ligada... Muito ligada a esporte, né? Sim. Por causa do meu pai e tal, não sei o quê. E eu sou apaixonada por futebol. É, verdade. São Paulina Murcha. Inclusive, eu tenho vários amigos que jogam futebol e tal. Uhum. Quando eu era adolescente, eu tive uma paixão platônica pelo Raí. Olha o Raí! GOOOOOOOL! Raí, raí, o terror do Morumbi. Raí, raí, o terror do Morumbi. Quando eu vim pro Rio de Janeiro a primeira vez... Essa história é maravilhosa. Eu vim pra cá. Eu vim pra cá. E aí, quando eu vim pro Rio de Janeiro a primeira vez... Porque eu não sou daqui, tá, gente? Sou de São Paulo mesmo. Mesmo? Sou de São Paulo mesmo. Eu fiz, tipo, um tour, assim, né? Fui conhecer o Cristo, fui conhecer o Pão de Açúcar. Aí, quando me levaram no Pão de Açúcar, antes de subir, eu falei... O supermercado lá em cima... Mentira! Será? Que você não pode ser tão besta? E eu já fiz xixi. Xixi mesmo. Xixi no mesmo banheiro com a Rihanna no banheiro. Acho que essa história pode ser verdade. Cara, Raí é óbvio. Rio de Janeiro, Pão de Açúcar. Você não pode ser tão besta. Xixi com a Rihanna é verdade. Pão de Açúcar, Rio de Janeiro... Não! Você falou que essa história é maravilhosa. Eu não sei se você tá atuando ou se você tá realmente rindo da história. Rihanna! Foi ali, mas não foi também assim. Rihanna. Errou. Ela fez o xixi também ou só você? Ela fez o xixi também? Qual a música da Rihanna? It's my umber, I like it. A primeira música. Cara, eu já fiz xixi com a Rihanna no banheiro. Você acredita? Como? Aonde? Por quê? O que? Sexta no Globo Repórter. Maracanã, final da Copa do Mundo, Argentina e Alemanha. A gente tava no mesmo camarote, tem foto desse dia com ela. Eu fui ao banheiro e ela saiu. Aí eu entrei e vi uma baganhazinha de cigarro na privada. Falei, filha da mãe, tá fumando no banheiro. Aí eu, então tá, fui lá, fiz xixi, saí. Antes de eu voltar pro segundo tempo, ela veio. Aí eu falei, você vai fazer xixi ou você vai fumar? Você afrontou a Rihanna, Fernanda? Não. Aí ela falou, eu vou fazer xixi. Eu falei, então pode passar na minha frente. Foi, fez o xixizinho dela e ela foi muito maneira. Aí ela abriu a porta e falou, agora eu vou fumar, pode vir. Ai, que foca. Aí Fiorella tava atrás de mim. Começou a fumar nesse dia. Aí eu peguei Fiorella na mão e fiz assim, vamos Fiorella comigo. E aí entrou eu, Fiorella, tava a Rihanna e a amiga, no banheiro assim ó. A gente tava mais próxima do que, que era pequeno o banheiro. E ficamos aqui conversando. Aí me deu vontade de fazer xixi, porque eu não ia fazer xixi. Eu falei, olha... Nossa, eu ia ter vontade de fazer cocô. Eu falei, agora eu preciso fazer um xixi, tudo bem? Ela, lógico. Ainda fiz uma piadinha, tipo, pra não sentar no vaso. Eu fiz assim, I like a Spiderman. Fiz uma piada. Fernanda, que história maravilhosa. Essa é verdade. Raí é verdade também, né? Não é. Por quê? Você não gostava do Raí? Não, eu gostava. Mas a minha paixão platônica... Era o Cacá? Não. Luiz Fabiano. Caraca. Rogério Ducênio. Rogério Ducênio. Não era um jogador do... Muricy. Caraca! Gente, contei com o Muricy outro dia. Era o Paulo. Do São Paulo. Gente, eu entendi, tá? Era o Morumbi como um todo. É. Não. Se você talvez estiver deixando eu falar, eu consigo contar essa história. Tá com tempo o vídeo ainda? Porque já deu a terceira parte. Eu fui apaixonada, eu tive uma paixão platônica pelo Edmundo, que era do Palmeiras. Você começou a torcer pro Palmeiras? Dois anos eu virei palmeirense. No nome de Jesus. Não sei, o Edmundo tinha essa coisa meio cafa, né? E aí eu tive essa paixão platônica pelo Edmundo. Isso é mentira. E aí passou a paixão platônica, eu já voltei a ser São Paulino, obviamente. E apaixonou pelo Muricy mesmo? Pelo Muricy? Eu sou muito apaixonada pelo Muricy até hoje. Encontrei com ele no evento lá da... Vocês já ficaram? Não. Não, mas você sabe que uma vez eu tava no Morumbi e as pessoas estavam xingando muito o Muricy. Aí eu tava na arquibancada e as pessoas começaram a xingar, xingar, xingar ele. E eu ficava assim... Para! Para de xingar ele! Dependendo do meu nome. Não xingue! Não xingue o Muricy! Aí a torcida começou... Ae, filha do Muricy. Maravilhoso, né? É tão difícil fazer um estudo de xingamento. Ae, filha do Muricy. Uma vez acordei aqui no Rio de Janeiro. Fui dormir. Tchau, mãe! Morava na parte hotel. Vou dormir. Entrei no quarto, voltei, acordei e falei com a minha mãe. Mãe, tem uma barata, um rato rosa dentro do meu quarto. Minha mãe falou, rato rosa? Tipo, ah, é uma barata. Eu falei, não, rato rosa. Eu fiz ela mexer o quarto inteiro. Puxar a cama, despuxar a cama, procurando rato rosa. Eu ficava, cadê o rato rosa? Enfim. Daqui a pouco a minha mãe falou, tá, eu vou procurar. Tipo, fica sentada na sala. Eu sentei na sala e fiquei esperando. Aí ela voltou e falou, não tem rato rosa. Eu falei, não. Eu falei, tá bom. Deitei e dormi no dia seguinte, acordei. Aí minha mãe falou, pô, é aquela história de rato rosa ontem à noite. Eu falei, quê? O rato rosa que você me fez acordar, eu falei, eu? Ela falou, é, você acordou? Eu falei, não fiz isso não. Foi ser sonâmbula ou não foi? Não, só fui esse dia. Estreiei nesse dia, acabou esse dia. Não deu certo essa festa. Outra história. Eu tava na casa da Serra da Cláudia Raia. Fui escovar os dentes. Vi várias bisnagas de coisas. Aí eu peguei, peguei uma bisnaga e coloquei na pasta de dente. Achando que era pasta de dente. Aí comecei a escovar o dente, não fazia espuma e grudava muito. E aquilo foi ficando difícil. Falei, bro, que pasta é essa, cara? Tipo, gringa, porque eu não era inglês. Eu falei, ah, essas coisas de gringo horrível. Quando eu olhei, era pomada de assadura. Nossa. Nossa. Por isso que os dentes dela estão assim. Estão branquinhos e não estão assados. A outra história é que eu fui na casa da Daniela Mercury. O cantor da sua cidade sou eu. Eu tava indo na casa da Daniela Mercury e ela me deu uma indireção. Falei, vira aqui, dobra aqui, tudo isso aqui. Fiz dobra aqui, vira ali. Ah, é uma casa branca. Branca, um portão de madeira. Portão de madeira, tá. Enfim. Uma mulher abriu. Falei, oi Fernandinho. Falei, oi, tudo bem? Aí eu falei, tô esperando a Dani. Ela fez, que Dani? Aí ela falou, vou chamar minha patroa. Eu pensei, ué. E ela falou, fica à vontade aqui. Sentei. Daqui a pouco veio a dona da casa falando, oi, Fernanda, tudo bem? Eu falei, a Dani, a Malu, ela falou, elas não moram nessa casa. Aí eu fiz, então, então, desculpa. Eu até fui embora. A pessoa te recebeu. Me recebeu, o empregado não sabia onde me enfiar. Cara, mas é que você, cara, você tá me irritando um pouco. Porque assim, o rato rosa pode muito ser verdade. A da pasta de dente também, pô, é super. E essa da Daniela Mercury, queria que fosse verdade. A gente volta daqui a pouco. É, você decide, no final você decide. Ligue zero. Você é capaz de todas as três. A resposta errada da mentira é... Gente, só pra ir pra mim, pra eu ganhar... Eu acho que a pasta de dente tá viajando. É verdade. É verdade, isso que eu peguei com a pasta de dente. A gente tá viajando porque era em Araras. Que mentira, merda! Não, essa história é verdade. É Daniela Mercury, que é mentira. O sonâmbro é verdade. Da Daniela foi quase isso. Eu sabia, eu sabia. Que louca! A única coisa que não foi de verdade da Dani, foi que eu entrei na casa, e a mulher me recebeu, e eu sentei no sofá. Isso não teve, mas que eu desci, bati na porta da casa, fiquei esperando abrir, e isso aconteceu. Quem ganhou? A gente não sai porra nenhuma da vida, uma da outra. Não, mas peraí, também. Essas coisas a gente fez pra não saber, não fazia sentido te contar uma coisa que você ia saber. Então vamos acabar esse vídeo? É. Eu botei palco nesse vídeo. Um vídeo com geminianas não pode dar menos do que 83 minutos, então foi um prazer. É, foi um prazer. Gente, obrigado por vocês terem ficado esse tempo todo com a gente. Escutando histórias longas de nossa vida. Contem as histórias de vocês nos comentários. Ah, garotinha, que engajamento. Não, porque agora eu não sou youtuber, mas posso falar aqui rapidinho, fazer uma divulgação? Eu não sou youtuber do meu próprio canal, mas eu tenho o programa no canal do YouTube do JNT. Oh, Fernanda, então é um passo pra você ter um... Não é? Eu? Um canal? Um canal próprio. Você pode ver meus vídeos lá no canal do YouTube do JNT. Que é o...? Hashtag... Desengaveta. Desengaveta tá sendo o meu programa mesmo no canal. É, mas a tag, hashtag, é turpelocloset. Turpelocloset, óbvio! Tá lá no canal do JNT. Claro! Então, esse eu posso fazer com você, porque eu sei que você não tem coragem de desengavetar tudo. Não, meu problema é mostrar o closet mesmo, Fernanda. O closet não é digno de uma artista pra televisão brasileira. Posso pagar em dinheiro? Posso doar as peças sem você ir na minha casa? Posso pagar em bebe? Ah, você não pode beber. Ai, meu Deus. Ai, não pode beber hoje, amanhã eu já posso. É, então tá bom. Me liga. Pode pagar em tardezinha aqui na semana. Pode! Vipão da tardezinha. Vipão forever. Mas pode ser vip... lúdico, não? Como é que chama quando é pra sempre? Sedentário. Vitalício. Sedentário. Gente, acaba o vídeo. Acaba o vídeo. Pelo amor do... Vip sedentário, não!